Eu sou 2TB Eu já consegui várias paradas aqui, mas ele está carregando Eu recomendo para quem for fazer qualquer missão assim Sempre levar pack a punch, tá ligado? Mas eu não tenho aqui, então Nossa, falta duas missões para mim poder liberar Eu tenho as ferramentas de eater roxa, mas eu sem querer troquei de arma na missão anterior Mas eu vou puxar aqui e vamos ver o que dá aí, né? Será que teremos cutscenes? Cutscenes, cutscenes, vamos ver E bora, depois eu corto aqui na hora que puxar a partida Vamos ver o que temos aqui nessa missão, tá ligado? É a primeira vez que eu faço ela E eu assisti bem por cima mesmo o Hayashi fazendo a live dele Eu nem sei como é que chega lá no local da doutora Mas se tiver tempo eu vou tentar fazer o 10K em missão, tá ligado? Para poder pegar os dois pack a punch aí Para a gente poder Para a gente poder chegar lá bem equipado, tá ligado? Mas tem que ver como é que vai ser, né? Arzoni Mobile, lembrando a vocês aí que o Arzoni Mobile vai ter essa mesma movimentação aqui, beleza? A partir de dezembro Deixa eu olhar o mapa para ver como é que vai ser E aí legal, onde será que as coordenadas da doutora Janssen? E aí eu não faço a mínima ideia de onde sejam as coordenadas da doutora Janssen, tá ligado? Deve ser ali na área amarela, certeza Enfim, eu vou aproveitar aqui Eu já vou fazer essa missão de... Tem a do carrinho aqui, né? Eu acho que a do carrinho vai compensar mais fazer agora de começo Deixa eu já... Tomar os venenos aqui Mano, e eu trouxe munição de degeneração mental Vou fazer essa do carrinho Depois eu vou, se sobrar um money, já vamos para o pack a punch ali Maravilha, eu nem sei como agradecer Em breve vamos entender completamente a ZE e todos os seus mistérios Espero que... Vantagem aliatória Boa trabalho, Kepi O alvo tá perto agora Não deixa ele achar vocês primeiro Não deixa ele achar vocês Bom rapaziada, já chegamos do corte aí Eu vou chamar extração aqui É... vai vir muito zumbi louco Eu tive sorte de achar essa ray gun aí, ó O jogo foi caridoso comigo Já coloquei o pack a punch nela 1 Mas eu estou quase 5 horas da manhã E aí eu vou... Vou chamar extração aqui Vamos matar os homens que estão aqui Consegui converter isso aqui É... parece que não teremos um monte de zumbi doente mental aqui não, tá ligado? Porque geralmente tem bastante aqui E aí eu tô com uma... Uma striker 9, tá ligado? Coloquei o pack a punch 1 porque... Nem sei porquê também, tá ligado? Achei um self também, tá ligado? Consegui extrair esses itens aqui Ia passar na loja e pegar o pack a punch 2 Vou levar essas ferramentas de eater Vou levar essas ferramentas de eater Pra... pra próxima partida, né? Caso eu sobreviva aí Caso eu... Eu não ache nada melhor lá E aí esperar o helicóptero agora aqui Que tá chegando Vamos... Resgatar essa mulher A maldita Que está causando todos esses problemas aí Beleza? Já volto aí depois com o corte Tramontina Tô pousando Preciso da ZA limpa A ZA tá quente A pressa Senão a extração também vai precisar de extração Tá só uma olhada, equipe de ataque Gostando ou não O pouso vai ser no meio da confusão Até embora Não dá nada Os MDs estão ocupados lutando contra os defuntos Isso vai nos dar tempo Pra andar Muito esperto da sua parte Caraca, eu já vou dropar no... Seu objetivo é uma torre de comunicação num prédio Vou marcando no seu mapa Quando ativar a torre Use a chave de desencripitação da Janssen pra se comunicar Lá no meio do mapa Beleza, vamos embora O Hercan é daquele jeitão, né? Devia ter vindo com o Pack-A-Punt 2 Vamos lá na TORES Que derrubo dele pelo túnel aqui. Equipe de ataque, tem pássaros inimigos chegando. Rapaz, quantos zumbis. Acho que aqui é a torre da tiazinha. Que derrubo dele pelo túnel. Carai que suda. A chave funcionou. Equipe de ataque, fique aí enquanto a gente faz a conexão. Isso vai funcionar. Vocês demoraram, hein? Eu tô por perto. Tô mandando minha localização. Rápido. Tem mercenários chegando na área agora. É melhor apertar ao baixo. Não, não. Aima viva! Aima viva! Ah, errei o jumpshot aqui. Não vai pegar tirolesa, porque você tem que procurar ela, ela está aqui. Onde está a senhora, doutora? Atenção! Atenção! Mima! Eu vou ficar cauteloso porque estamos solos. Prova! Estou desculpado! Estou desculpado! Vocês chegaram muito rápido. Preciso de mais um ou dois minutos. Eu estou deletando minha pesquisa do banco de dados da Terminus agora. Você quer que o Zakaiyev leia minha pesquisa, é? Dá uma bomba pra ele. Merda. A Jansen está deletando os arquivos da pesquisa. Não tem o que eu possa fazer, Zez. Uma ideia, doutora Jansen. Não dá pra simplesmente largar a mão de um trabalho desses. Seus amigos novos só estão piorando as coisas pra você. A Operação Deadbolt já nasceu morta. Porf, eu ainda não acredito que eu caí na Lusakaeve. Pesquisa de energia extradimensional? Uma ova. Eu dei a chave do apocalipse pra um psicopata. Lusaka, zuja. Astaga! Caramba! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Limpa e assegura a AZA, equipe de ataque. Tem vários deles chegando. Podem atirar em qualquer ameaça. Nem foi tão difícil essa aqui. Tchau. Tchau, tchau. E ela vai me responder a AZA e vai. Eu acho que teremos cutscene, hein? Falei. Precisa mesmo de tudo isso, hein? Fui eu que chamei vocês, esqueceu? Não sou eu que você tem que convencer. Vai andando. Bem-vinda à Operação... Achefe quer falar com você. Foi contratada para continuar minha pesquisa sobre produção de energia de interações interdimensionais. Era tudo só teoria. Até não ser mais... Sobre o Zakaiyev, eu não sabia que ele era um terrorista. É mentira. Eu achei que ele era o CEO. Eu sou uma física, não uma adivinha. Eu não precisava ter trabalhado para ele. Nem para ninguém, se vocês não tivessem se metido. O Zakaiyev ainda está solto e tem mais Ethereum do que nunca. Mas eu sei bem que aquela coisa está sempre com ele. Estou falando isso porque eu quero que vocês parem ele. Olha, eu conheço esse elemento até os prótons. Quase certeza que dá para neutralizar ele. Quase certeza não serve. Dá para fazer ou não? Vamos ouvir o que ela quer dizer. Gente, eu posso resolver. Talvez eu seja a única que pode. É melhor você estar certa. O Zakaiyev está pior que o Makarov. E assim se fazemos o modo campanha solo, hein, rapaziada. Nem foi difícil. Pode é que eu vim com um loot bem ruim, tá ligado? E é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Comenta. Estou fazendo live todos os dias aí. Estou grindando as camuflagens do modo zombies. Se você gostou, gosta desse tipo de conteúdo, é só colar nas lives, beleza? Um grande beijo no seu coração. E eu fui! Beligol! Beligol! Beliham! É ele! O iluminado do Beliham! Pode chamá-lo de Beligol! O meu nosso Marolão Taca, taca, tudo o tempo O meu nosso Marolão Vai, Andi, vamos da praia